O Tribunal Superior Eleitoral decidiu suspender hoje o julgamento das ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro. A análise do caso será retomada na semana que vem, terça-feira, dia 21 de maio. Os processos relacionados a Moro, analisados em conjunto, apontam abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Na sessão desta quinta, houve a leitura do relatório das ações. Na próxima sessão de julgamento, os advogados de acusação e defesa vão se manifestar. Logo depois, o Ministério Público Federal vai apresentar um parecer que será seguido dos votos dos ministros. O julgamento de Moro no TSE vai abrir precedentes sobre a atuação da Justiça Eleitoral quando houver gastos de candidatos no período anterior à campanha eleitoral. Vale lembrar que na semana passada, o relator do caso, o ministro Floriano Marques, liberou para julgamento os recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que no mês passado rejeitou a cassação do mandato do senador. Legenda Adriana Zanotto